Mais um aumento de limite no cartão de crédito do Magazine Luiza em menos de um mês. É isso mesmo, galera. Quem acompanha o canal Severo CX observou que em menos de um mês fiz um vídeo referente ao aumento de limite temporário no cartão de crédito, tá, galera? E o limite foi para R$ 6.900. No entanto, um pouco mais de 20 dias, entrei no aplicativo do Magazine Luiza novamente e fui solicitar o aumento de limite. Tinha mais um ajuste de limite disponível. Quer saber qual foi o valor liberado? Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todos os detalhes, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui em nosso canal de forma totalmente gratuita. E ainda, na descrição do vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com anuidade grátis e muito cashback, tá? E aproveitando aqui o espaço, vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp que tá bombando, tá, galera? Lá você participa e interage também de forma totalmente gratuita e tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos, cheque especial e novos fintechs que estão abrindo a cada dia no mercado, tá bom? Então, apoia esse vídeo, corre aqui no link na descrição e participe de forma totalmente gratuita. E agora, sem enrolação, vem comigo conferir o aumento de limite no cartão de crédito do Magazine Luiza. Você recebeu também aumento de limite por esses dias no aplicativo do Magazine Luiza? Comenta aqui abaixo qual foi o valor liberado, tá bom? Se você não entrou nesse aplicativo por esses dias, aproveita e apode esse vídeo. Vá lá no aplicativo e solicite o aumento de limite no cartão de crédito Magazine Luiza. Bom, galera, sem enrolação, tá aí na tela pra vocês o primeiro print a respeito do aumento de limite no cartão de crédito Magazine Luiza, tá? Vocês podem ver aí que o limite que eu tinha disponível anteriormente era de R$6.900,00. E hoje eu fui entrar no aplicativo aqui pra solicitar um ajuste no limite e, para minha surpresa, tinha mais um aumento de limite temporário disponível no cartão de crédito. Como vocês podem ver aí, de R$6.900,00, eu posso estar aumentando para R$7.193,00, tá, galera? Como vocês podem observar aqui nesse print, botei o limite máximo disponível, R$7.197,00, tá? Vim aqui na opção Continuar para Confirmação. No próximo print, vocês podem ver que ele já informa que o aumento de limite temporário foi concluído com sucesso, tá? E para finalizar, o próximo print aqui, vocês já observam o limite total do cartão. R$7.193,00 disponível para uso. Tá aí, galera. Como sempre, o Magazine Luiza me surpreendendo com esse cartão de crédito, né? Tenho esse cartão há mais ou menos um ano e já tive vários e vários aumentos de limite. Como eu falo aqui no canal, a cada dois meses eu tenho uma alteração no limite para mais, né, galera? Sempre eu tenho um aumento de limite disponível a cada 60 dias. Então, para mim, não tenho muito o que falar desse cartão, né? Tá sendo ótimo. Um cartão que te dá 2% de cashback aí, né? Comprando nas lojas do Magazine Luiza. E o melhor de tudo é que é um cartão que não paga anuidade, tá, galera? Então, me conta aqui abaixo se você teve aumento de limite por esses dias no seu cartão de crédito do Magazine Luiza. E qual foi o valor liberado? Comenta aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E não deixe de estar fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri